Oi gente, pra quem não me conhece, sou a Lani Santana, seja bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal é o canal de muitas coisas. Pois bem, moro aqui na Bahia, na feira de Santana, na Bahia. Hoje o dia já choveu aqui e agora tô fazendo sol. Cheguei agora do serviço, né? Tá, Nicole? Dá um oi, Nicole. Oi, gente. Essa aqui é a Nicole, minha filha, viu gente? Então, pra quem não conhece, o canal aqui é da de receita, dicas, inspiração, tem meu serviço lá. E aqui fora eu gosto muito desse mundo de decoração, de eventos, trabalho com encomenda, doce, salgado e doce personalizado. Então, vamos lá. Então, cheguei do serviço hoje, né? Cheguei agora, varrei a casa, passar pano como é de plástico, né? Que o vento, o tempo do dia todo, sempre entra poeira por dentro de casa. Então, assim, eu tô vendo ainda, gente, que ontem a gente assou uma carne, que foi no domingo, hoje é segunda, então fiquei ainda com vontade de comer mais uma carninha, né, gente? E por falar nisso, não perca não, viu? Vai ter o próximo vídeo aí, eu quero marcar um dia a noite dos achadinhos. O que é a noite dos achadinhos? Segue aí comigo que tu vai saber no dia o que é a noite dos achadinhos, tá? Então, pra quem tá ligado aqui, tá sabendo o que é mais ou menos, entendeu? Então, hoje, como é segunda-feira, eu falei assim, então, com meu esposo, que hoje, certamente, eu acho que eu assaria, assim, uma carnezinha mais tarde. Não querer tomar um café normal, não. Quero assar uma carnezinha, uma farofa. Vou ver aí no que vai ser. Então, acompanha por aqui. Muito obrigada por ter você sempre aqui comigo, tá, gente? Que Deus abençoe sua vida e a cada um de nós. que, apesar de nós passarmos um momento difícil, tenha certeza que aquele que clama ao Senhor, pede ao Senhor, porque Deus, Ele está vivo, Ele está acima sobre todas as coisas. Então, tenha certeza que Ele é nosso Pai e Ele quer sempre o melhor pra nós, né? Então, que devemos colocar nossa fé em ação sempre no Senhor. E tenha certeza que se tu clamar a Ele de coração, tenha certeza que tu usar um pouquinho da tua fé, assim, ó, tenha certeza que Ele atenderá o teu favor, a teu favor e a tua necessidade. As nossas necessidades. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza disso. Que o mais Deus sempre fará pela minha vida e por tua vida, tá? Fica conosco por aqui, viu, gente? Fica com a gente e segue comigo. Vamos vendo o que é que eu vou fazer, né? Mais tarde aí, né? Como é que vai ser a nossa vibe. Então, é isso aí. Então, pra quem me conhece, é isso aqui mesmo. Entendeu? Então, vamos que vamos e até mais. Então, gente, resolvemos, então, passar-se uma carninha hoje, para o sexta-feira, né? Para um jantar, né? A gente fez aqui, ó. A farofia normal, fazer a saladinha normal, né? Essa é a nossa segunda hoje. Tá fazendo o que aí, Nicolas? Nicolas tá tentando acender ali o fogo, viu, gente? Nicolas tá ali tentando acender o fogo? Então, pra hoje, é isso aí que nós temos, né? Bom, a gente resolveu fazer isso aí, né? Na segunda. A gente vai assar uma carlinhzinha ali, com um arrozinho, com uma farofia normal, né? Compartilhando com vocês. Pô, tá no meio do negócio. Eu quero dormir. Então, eu tava aqui, pra comer a carninha, um couro assado, um gabiru assado aqui. É, o gabiru. O gabiru assado pra gente comer, ó. E é isso aí. Nessa cegudão. Deixa eu te dar uma segunda. O fim de noite é abençoado, por Deus, tá? Tamo aqui, gente. Compartilhando com vocês aqui, a nossa vidinha simples. Tá? Ele tá ali, ele dá um alô. Tá a Nicole rodando ali. Tá o couro ali, tá ali na classe. Tamo aqui. Só nós mesmos. Vem, vem, vem. Vem, meu papo. Eu vou mesmo. Mas desliga esse negócio aí. Ah, certo. Porque bom, fumar. Eu digo, não, desliga. Não, vem. Ó, tá batendo lá. Pra comer, vem. Tá batendo lá, né? Vê se é vovô. Chega pra sábica. A sábica, a casa de... Vê se é vovô. Daqui do avião. Do coroa. O vovô tá batendo no papo. Fala aí, coroa. Fala aí, coroa. Aí. Fala aí, não. Vem, meu. Fala aí, não. Vem, meu. Ó, gente. Fala aí, Cora. Fala aí, não. Fala aí, não. Fala aí, Cora. Eu vou aqui cortar os gaberus. Os gaberus circulando, mas ela não tá de parinha. Ah, pai!